As questões estéticas também não estão imunas. Se você está fora dos padrões estabelecidos pela sociedade, o preconceito também se faz presente. A carioca Cláudia Rocha tem 36 anos, 1,68 de altura e 142 quilos, o que a torna obesa mórbida de acordo com o índice de massa corporal, o IMC, calculado a partir do peso dividido pela sua altura ao quadrado. O seu corpo já foi alvo de muito preconceito em diversos lugares. No trabalho, na hora do almoço, para a pessoa que é gorda, ela sofre aquele policiamento das pessoas. Elas ficam observando se você leva marmita, o que você leva na marmita, se você compra almoço, o que você compra no almoço, o tamanho da porção que você compra. As pessoas bancam nutricionistas e endocrinologistas. Quando criança, Cláudia era tratada de maneira diferente pela família, algo que a marcou até hoje. Porque a minha irmã já era gorda e minha mãe já era gorda também, eu não ganhava ovos de Páscoa da família, porque as pessoas não queriam que eu engordasse. Então, isso para uma criança tem uma dimensão gigantesca. Então, por favor, quem tiver criança gordinha na família, dá nem que seja chocolate amargo, né? As pessoas, em todos os momentos, elas têm que se rever e perceber se ela não está maculando outra pessoa. E se ela está fazendo para o outro, aquilo que ela gostaria que fizesse para ela mesma. Cláudia também cansou de ouvir frases preconceituosas, revestidas de preocupação com o seu bem-estar e a sua saúde. Esquecem que o gordo, a gorda, é um indivíduo como elas, que tem sentimentos, entendeu? Que se magoa. Então, pegam aquele discurso de saúde física e prejudicam a saúde psicológica e emocional de um monte de pessoas. Então, acho que essas pessoas que atacam os gordos, com esse discurso até mesmo de preocupação com a saúde, estão precisando de ajuda. O agressor inteligente, porque existem agressores inteligentes, eles são capazes de mobilizar, de manipular, de seduzir as pessoas e conseguir conquistar e fazer outras pessoas também se tornarem agressoras. O agressor menos inteligente, ele agride violentamente. O agressor violentado, ele agride o mais fraco. Então, existem também essas diferenças. Ele agride por dor. Há três anos, Cláudia passou por momentos difíceis em sua vida, quando descobriu que estava com câncer, que a fez ganhar ainda mais peso. Foi um período que eu posso chamar de divisor de águas na minha vida. Porque eu sempre procurei ajudar outras pessoas, fazer as pessoas se sentirem bem. Só que quando eu sobrevivi, eu falei, não, peraí, tenho que deixar uma marca nesse mundo, eu tenho que fazer uma coisa diferente. E aí começou o trabalho de blogueira, blogueira combatendo a gordofobia, sofrendo muitos ataques, mas a cada ataque que eu sofro, vem uma pessoa falando, poxa, você me ajudou. A primeira vista, elas podem ser tratadas até com certo respeito, mas em muitos outros momentos, elas são insultadas e agredidas. Esta é a triste realidade das transexuais, como a Renata Peron. A sociedade brasileira ainda anda muito doente nesse sentido de não respeitar as diferenças. O resto que somos nós, que é travesti, transexual, deficiente físico, visuais, pessoas que precisem do próprio Estado, eles querem que a gente suma da face da Terra. Então, esta figura está aqui dando entrevista para você, para muitos é perturbadora. A doutrina espírita não deveria eu estar aqui, eu deveria estar à margem de madrugada para realizar as fantasias sexuais destes que apontam o dedo para a gente. A doutrina espírita, ela rejeita o falso moralismo. Ela propõe uma visão ética, uma visão verdadeiramente moral do relacionamento humano, do relacionamento interpessoal. Porque ao me melhorar, eu me vejo necessariamente compreendendo e melhorando o meu irmão. Então, preconceito do ponto de vista da doutrina espírita não cabe. Renata Peron tem 36 anos e apesar de ter aceitado a sua condição de transexual aos 13, só aos 30 anos começou a se transformar. Porque em Juazeiro, na Bahia, cidade onde morava, pessoas como ela eram assassinadas. Sofriamos muita agressão física, as minhas amigas eram assassinadas em paladas. Um cabo de vassoura que eles socavam no ânus e batia aqui, assim. Então, foram várias amigas minhas. Então, eu, para me proteger, acabei vivendo a minha transexualidade escondida no corpo de um menino. Mas o Centro Espírita abre espaço para o transexual falar de si, falar das suas experiências, das suas dores, para ser ouvido nas suas dificuldades. Então, esse é o verdadeiro acolhimento. Porque falar pelo outro é muito simples. Eu não posso sentir, eu não posso falar sobre a dor que o outro sente. Eu não posso ser intérprete da dor do outro. Tem uma história de uma travesti que ia na casa espírita e de tanto frequentar, ela queria trabalhar no passe e tal. E o dirigente não queria que ela trabalhasse. Ela se disse, não, você não pode trabalhar aqui e tal. De maneira preconceituosa, ele não queria porque ela era uma travesti. E aí, quando ela desencarnou, ela passou a trabalhar no lado espiritual do outro lado. Ela passou a ajudar naquela casa espírita. E quem recebia ela? O homofóbico, transfóbico, do dirigente que não admitia que ela trabalhasse na casa espírita. Então, de uma forma ou outra, nós somos convidados a nos revermos dia e outurnamente. Então, é preciso que o centro espírita aprenda a abrir espaço para que o diferente possa falar por si. Não bastasse o preconceito da sociedade, Renata ainda teve que lidar com o fato de nunca encontrar apoio dentro da própria família. Quando eu tinha 17 anos, eu tive contato com dois irmãos. Um não me quis porque eu era gay. Por ser gay, eu iria envergonhar ele. Então, ele pegou um carro, foi embora e me deixou na porta da casa que a gente estava morando. E o outro não queria que eu chegasse perto dos meus sobrinhos porque eu era doente e a minha doença pegava. A tecnologia avançou e com ela a forma de demonstrações preconceituosas. Infelizmente, as redes sociais são utilizadas também para incitar o ódio àqueles que não compartilham da mesma forma de ser e pensar. No Google, quase um milhão de resultados são apresentados quando pesquisamos sobre nordestinos e eleições. Isso se deve à onda de ofensas destinadas a eles, sem falar no incentivo à violência, no qual recebem ameaças de morte. A tentativa do Estado brasileiro impunir quem, por exemplo, divulga, propaga ou incita ódios, divulga imagens, propaga inverdades e cita ódios na internet. Mas é uma lei muito recente, de 2012 para cá, e é uma lei de pouca aplicabilidade ainda. Mas, fundamentalmente, por que é que eu tenho preconceito em relação ao outro? Porque eu tenho medo de que o outro vá me tirar o que eu tenho. A população mais desfavorecida, quando ela começa a se aproximar de uma classe mais elitizada, essa classe mais elitizada tem medo do quê? Eles vão me tirar algum privilégio. Então, é esse medo da perda de um suposto poder, de um suposto lugar, é que gera muito preconceito. Cláudia também sofreu muitos ataques nas redes sociais. Gente incomodada com a sua felicidade. O ataque online que eu recebi de uma pessoa que se identificava como mulher, como ex-gorda, que tinha feito cirurgia bariátrica, tinha emagrecido. Antes das oito horas da manhã, eu recebi a segunda pergunta. Tu é muito gorda? Não tem como ser feliz assim. Oi? Claro que eu sou feliz. Eu sobrevivi ao câncer. Como é que eu não vou ser feliz? Mas, independente de estar magro ou gordo, cada dia, para mim, é um presente. A felicidade é muito mais do que um corpo, do que um bem material. É muito mais amplo. Qualquer pessoa, em qualquer profissão, tem que ter bom senso. Então, se ela vai fazer alguma coisa que vai macular, vai ofender ou vai oprimir quem quer que seja, ela deve se calar e não levar adiante aquela proposta dela. E quando a violência passa de virtual para a física? As agressões são só mais um problema para aqueles que já têm muito com o que lidar. Além de todos os empecilhos sociais, hoje Renata vive com apenas um rim. O outro, ela perdeu após tomar um chute muito forte durante um ataque em 2007 na Praça da República, em São Paulo. A violência foi tão grande que eu tive três litros de sangue, eu perdi. Eu tive hemorragia interna gravíssima e quase morro, né? Agredir o outro na rua, porque você não concorda que o outro está usando saia. O corpo é dele, a vida é dele. Você não tem direito de querer dizer a maneira que o outro vai ter que viver. De acordo com Renata, eram nove rapazes, mas apenas um bateu nela. Ninguém foi punido. Uma pesquisa realizada pelo Grupo Gay da Bahia, pioneira na luta dos direitos da classe no país, divulgou que a cada 28 horas um homossexual é assassinado no Brasil. Em relatório comparativo, as chances também de um transexual ser morto aqui é 1.280 vezes maior do que nos Estados Unidos. As pesquisas não se limitam apenas aos transexuais. Outra categoria também se tornou pauta de estatística de violência. A Secretaria Nacional de Juventude da Presidência da República divulgou em maio deste ano um estudo que aponta jovens negros com uma vulnerabilidade à violência 2,5 vezes maior do que os brancos da mesma idade. Ter um filho negro é saber que ele tem muito mais chances de ser assassinado do que se ela tivesse um filho branco. Enquanto a gente tem um homem branco com os maiores privilégios, a mulher negra é a que menos tem privilégios. Então, por exemplo, uma pessoa negra, um homem negro, ele recebe 36% a menos que um homem branco tendo a mesma qualificação profissional. A mulher negra recebe 40% a menos. Então, aí já é uma diferença bem grande, mas também é ser alvo de violências. Um relatório divulgado pela ONU revela que a cada 10 mulheres, 7 já foram ou serão violentadas em algum momento da vida. A pesquisa ainda aponta que 35% de todas as mulheres assassinadas no mundo foram vítimas de seus parceiros íntimos, enquanto nos homens o número chega a 5%. Outro dado preocupante é que 5 mil mulheres são mortas por ano devido a crimes de honra. O comportamento agressivo e o comportamento, a disfunção espiritual, caminham muito juntas. O espírito reencarna com certos indicadores provenientes de existências anteriores, esperando que a família possa cuidar e possa conter. Mas é evidente que o comportamento de obsessores favorece e facilita. Então é preciso, sim, olhar com muito cuidado. Os ativistas têm um grande papel, que é apontar aonde tem homofobia, aonde ainda existe racismo, aonde existe machismo, e nós começarmos a encarar isso como uma forma de combater o mal que ainda assola a nossa sociedade. Não é algo que afeta a vida, sim, mas é algo que dá para continuar vivendo. Não, a gente está falando de mortes. Esse é o grande desafio. Como efetivar as normas jurídicas que já foram aprovadas. Como convencer o poder judiciário, como convencer as pessoas a denunciarem, como dialogar melhor entre Estado, poder público e sociedade para que essas leis possam ser efetivadas. E a seguir, a dificuldade de algumas pessoas em ter acesso ao serviço público e privado. Será que todos têm os mesmos direitos garantidos na Constituição? A gente já volta.